Recentemente houve uma briga polêmica, se é que a gente pode chamar assim, entre um sujeito chamado Marcelo Matheus, aqui no YouTube, e PC Siqueira. Marcelo Matheus fez um vídeo criticando PC Siqueira e esse fez um vídeo resposta a ele. Eu jamais faria um vídeo comentando uma disputa banal dessas, mas investigando na internet, vejam só, Marcelo Matheus já foi candidato a vereador por Campinas por três vezes. Em 2000, filiado ao então Partido Liberal, que hoje é o PR, Partido do Corrupto Mensaleiro, Valdemar Costa Neto, Partido do Tiririca, ele tentou se eleger vereador recebendo apenas 201 votos e obviamente não foi eleito. Aí, quatro anos depois, em 2004, mudou para o PMDB, outro partido lotado de corruptos, partido de José Sardei, Renan Calheiros, Jader Barbalho, partido do ex-ministro do Turismo, Pedro Novaes, que acabou de cair, partido do Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, também caiu. Ou seja, é um partido que só tem lixo. Em 2004, ele conseguiu 3.636 votos e conseguiu, no máximo, ser suplente. Ou seja, não exerceu mandato nenhum, suplente tem que esperar o que foi eleito no lugar dele sair para ele assumir. Aí, quatro anos depois, em 2008, mudou para outro partido corrupto, o PP, Partido Progressista, partido de Paulo Maluf, um dos maiores corruptos do Brasil. Conseguiu 3.048 votos e também não conseguiu ser eleito, ficou sendo suplente apenas. Agora, adivinha então por que Marcelo Matheus está fazendo essa polêmica toda, atacando o PC Siqueira e ganhando popularidade ou visibilidade no YouTube? Obviamente, porque, muito provavelmente, ele quer ser candidato a vereador novamente em 2012, ano que vem, em Campinas. Então, se a sua intenção é atacar alguém famoso para ganhar visibilidade, popularidade, visando as eleições do ano que vem, assim como fez o Tiririca, Romário, Popó e tantos outros, no mínimo, eu tenho a obrigação de alertar os eleitores de Campinas, caso essa candidatura se concretize. E eu fico até imaginando qual será o seu novo partido. Continuará no PP de Paulo Maluf ou, quem sabe, vai para o PT do Lula, da Dilma? Se fosse apenas um golpe de marketing esse vídeo, tentar se tornar popular para lançar um produto ou um site, eu não teria nada a ver com isso, nem estaria fazendo esse vídeo. Agora, se uma pessoa tem pretensão de ser vereador, assumir um cargo político sustentado com o nosso dinheiro, e isso merece a nossa atenção redobrada, porque são milhares de vagabundos em câmaras municipais ganhando as nossas custas sem fazer porcaria nenhuma. E ainda que seja absolutamente legal abrir um vlog e fazer os seus vídeos, falar o que quiser, é óbvio que sofrerá críticas, assim como eu também sofro críticas. Lembrando também, com bastante preocupação, que Campinas hoje é um antro de corrupção. O ex-prefeito Doutor Hélio simplesmente foi caçado, e o vice-prefeito que assumiu seu lugar, Demetrio Vilagra, do PT, também estava envolvido no esquema de corrupção na quadrilha lá em Campinas. Sem contar o fato do Toninho do PT até hoje não ter sido esclarecido. E claro, como em todo caso de corrupção o Lula está no meio, o próprio ex-prefeito Doutor Hélio de Campinas diz que Lula e Dirceu estavam com ele. Então, é o que eu falo, tomem cuidado. PT, não votem ninguém. PMDB, não votem ninguém. PP, não votem em ninguém. PR, não votem em ninguém. Eu poderia falar inúmeros partidos aqui. Basta ver quem é aliado do PT e vocês descobrirão quem não presta. Não estou defendendo um partido aqui específico não, mas eu sei muito bem os partidos que não merecem o seu voto. Então, eu faço aqui um pedido público ao Marcelo Matheus, perguntar quais são os reais objetivos dele com o seu vlog, com sua polêmica. Se ele quer ser candidato ano que vem a vereador por Campinas, que declare logo. E eu já serei o primeiro opositor dessa candidatura. Mas o espaço aqui é aberto. Se quiser fazer um vídeo resposta, pode fazer. Anexar aqui é o meu vídeo. Não tem problema nenhum. Defeito a liberdade de expressão. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ação e reação. É assim que funciona. Então, fico alerta aos eleitores de Campinas. Não votem em partidos comprovadamente corruptos e evitem candidatos populistas.